Vante a caminho Trocando Modificando Inimigos destruíram seu Vante Vante em espera Vante aliado a caminho Vante caçador aliado despachado Vante aliado a caminho Seco Aviso Vante inimigo a caminho Jogando Flash Lightning Strike em espera Cuidei das feridas dele Sentinela pronta para despacho Lightning Strike aliado a caminho Míssil Hellstorm a caminho Vante aliado a caminho Vante caçador aliado despachado Temos posição para Temos posição para Lightning Strike Ataque a caminho Míssil Hellstorm aliado a caminho Próximo da sua posição Temos posição para Lightning Strike Ataque 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 a caminho Ataque ataque a caminho Boa investida Baixas múltiplas Vante aliado a caminho Vante caçador despachado Ele já era Operação completada Bom trabalho, infantes Efe, atacando Verde ele Te peguei Ataqueque ataque internacional Altyazão